Olá, boa tarde para você que nos acompanha nesta sexta-feira, finzinho de semana. E o NT Sul já está começando para te fazer companhia na hora do almoço e para manter você bem informado. Confira os destaques de hoje. Cachoeira do Sul começa hoje a vacinação para pessoas com 57 anos ou mais. O município vai ter uma nova edição do Drive-Thru. Rio Grande do Sul tem crescimento de 4% no PIB no primeiro trimestre de 2021. Macaco em fuga. Animal fugiu do zoológico de Cachoeira do Sul e está fazendo a festa visitando os cachoeirenses. Opa, tem que ficar cuidando para o macaco não roubar meu telefone. A gente vai correr atrás até conseguir efetuar a captura para ele retornar para o zoológico. Gato do Mato Raro é avistado em Bagé e viraliza nas redes sociais. No quadro Vida Animal, Edson Salomão fala um pouco mais sobre esse bichinho. E em mês de bandeira vermelha nas contas de energia, a gente traz dicas de como economizar para cuidar melhor do bolso. O ferro elétrico, o chuveiro e os nossos aquecedores aqui do Sul são os indicadores de maior consumo na conta de luz. E aí na sua casa, qual é a saída para economizar no consumo de energia? Conte para a gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, você pode comentar na nossa transmissão ao vivo lá em facebook.com.br.tv Cachoeira. Participe do NTSU, a edição de hoje já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais dois óbitos de pacientes com a covid-19. As vítimas foram dois homens. Um deles tinha 54 anos e estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. O outro tinha 59 anos e estava no Hospital São Vicente de Paula, em Osório. Ontem também foram notificados mais 41 casos confirmados e outros 46 suspeitos. Além disso, mais 120 residentes em Cachoeira do Sul são considerados recuperados. Cachoeira do Sul tem agora um total de 9.329 casos confirmados e 206 estão como suspeitos. 7.835 já foram descartados e mais de 8.200 estão recuperados da doença. 141 foram a óbito com a covid-19. E o número de casos ativos na cidade está agora abaixo dos mil. São 983. E a vacinação contra a covid-19 em Cachoeira do Sul avança em mais um estágio na tarde de hoje. A Secretaria Municipal da Saúde já definiu os detalhes para a retomada da vacinação após a confirmação da chegada de 1.830 doses de AstraZeneca e 1.140 doses da Pfizer. Vão poder se vacinar pessoas a partir de 57 anos de idade ou aquelas incluídas nos grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com o propósito de atender a grande expectativa da população que procurou a Secretaria da Saúde durante toda a semana atrás das vacinas, o secretário da pasta, Marcelo Figueiró, determinou um horário estendido já para esta sexta-feira nas três maiores unidades de saúde para recomeçar a imunização. O S1 junto ao NSS, o S4 no Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina estarão atendendo das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite. Ao mesmo tempo, haverá uma quarta alternativa de vacinação mais rápida e segura. O drive-thru inicia às 6 horas da tarde e segue até às 9 horas da noite no pavilhão da Fenarroz. As aplicações são para pessoas a partir dos 57 anos e grupos prioritários. Nesta etapa da campanha, professores que ainda não buscaram imunizante poderão fazê-lo diretamente nos postos de saúde mediante a comprovação com carteira do sindicato da categoria. No segmento industriário, a solicitação continua necessária, mediante a apresentação de listagem dos funcionários com CPF. No entanto, a Secretaria somente destinará equipes até empresas que tiverem com mais de 100 colaboradores. Segundo o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, Júlio Lopes, o Ministério não conseguiu repassar o número suficiente de seringas para a vacina da Pfizer. Neste primeiro momento, a coordenadoria vai entregar 40% do estoque. O envio completo ocorre na segunda-feira. É importante informar, Bernardo, que realmente o número de vacinas Pfizer que nós recebemos, estamos recebendo hoje à tarde, ele não estará com os seus 100% de seringas correspondentes. A vacina Pfizer requer uma seringa de 1ml especial para a sua aplicação. E neste momento, o Ministério da Saúde não disponibilizou a totalidade destas seringas. É importante dizer que nós, na coordenadoria, temos um determinado estoque e vamos repassar aos nossos municípios, tanto Cachoeira do Sul como nossos outros 11 municípios, um percentual de 40%, 40% a 45% de seringas correspondentes ao número de vacinas Pfizer, para que os municípios possam, no final de semana, fazer as aplicações. Na segunda-feira, nós já estaremos fazendo a reposição destas seringas faltantes. Bom, o importante é que as vacinas estão chegando, né? Como a gente viu aí na reportagem, já há detalhes sobre essa vacinação que acontece aqui em Cachoeira do Sul. E a vacinação segue para alguns grupos específicos. Nós vamos agora acompanhar aqui na tela quem pode se vacinar. Então, atenção, você que ainda não tomou a vacina, quem sabe não chegou à sua vez, né? Então, vamos lá. É necessário aqui agendamento prévio para trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, industriários. Aí, somente as empresas com mais de 100 colaboradores vão ter a vacinação na empresa. Então, aquelas empresas menores, né, que têm menos de 100 funcionários, os funcionários podem se imunizar normalmente nos locais de vacinação, mas as empresas que têm um número maior de colaboradores, com mais de 100 funcionários, poderão, portanto, ter a vacinação diretamente no seu ambiente de trabalho. As demais, aí, portanto, né, comparecem nos postos, como a gente destacou aqui, munidos das suas respectivas listas e ofícios de solicitação. Temos aqui ainda mais uma tela, que é aqueles que podem ir diretamente para as três U.S., né, as unidades de saúde onde a vacinação está acontecendo. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa lista. Gestantes e puérperas com comorbidades, importante que, nesse caso, aí tem que ter o atestado, né, o laudo médico, comorbidades a partir dos 18 anos, deficientes permanentes graves sem necessidade de cadastro no benefício de prestação continuada, né, são os autodeclarados, idosos com 60 anos ou mais que ainda não tenham recebido a vacinação, profissionais da educação de níveis básico ou médio, profissionais da educação dos níveis universitário, profissionalizante ou EJA, a educação dos jovens e adultos, caminhoneiros que precisam também apresentar a CNH e comprovante de residência aqui no município de Cachoeira do Sul, militares da ativa e todos os trabalhadores de saúde, portanto, também podem fazer a vacinação aqueles que ainda não se imunizaram. Esses os públicos, portanto, que estarão sendo imunizados nesta sexta-feira, nesse fim de semana, nos próximos dias, aqui no município de Cachoeira do Sul. Gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina contra a Covid-19, Corminat, da Pfizer, em adolescentes com 12 anos ou mais. Segundo a agência, a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos que indicaram a segurança e também a eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil. Até agora, a vacina da Pfizer era autorizada apenas para pessoas com 16 anos ou mais e já era o único imunizante com indicação para menores de 18 anos no Brasil. O imunizante da Pfizer, segundo a fabricante, tem 94% de eficácia no público adulto. O produto usa uma tecnologia de RNA mensageiro, vista por analistas como o futuro dos imunizantes. E a economia do Rio Grande do Sul manteve, no primeiro trimestre desse ano, a trajetória de alta e registrou crescimento de 4% no PIB na comparação com os últimos três meses do ano passado, de 2020. O resultado positivo do PIB no período foi puxado pelos desempenhos da agropecuária e também da indústria. No Brasil, a alta entre janeiro e março foi de 1,2% na mesma base de comparação. Os resultados do PIB do Estado foram divulgados em videoconferência nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento. A base de comparação é o mesmo período de 2020 e a alta na economia do Estado no primeiro trimestre chegou a 5,5%, desempenho superior ao registrado no país. Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, a recuperação da agropecuária, que sofreu com os impactos da forte estiagem no começo do ano passado, está entre os destaques. A soja lidera esse ranking. O arroz se manteve estável. Na indústria, a alta em relação ao período de 2020 foi de 10,5%, acima do avanço de 3% no Brasil. Entre as atividades do setor, o principal ganho foi na indústria de transformação. O setor de serviços foi o único a registrar queda na comparação com os três primeiros meses do ano passado, 2,4%. No acumulado em quatro trimestres, o PIB do Rio Grande do Sul registrou variação de 4,9% negativo, abaixo do desempenho do país, que foi de 3,8% negativo. Os elementos que nos fazem crer que o próximo trimestre deve manter a recuperação é principalmente, como a gente já apontou aqui, o efeito da agropecuária no segundo trimestre tende a ser o principal, a maior contribuição da agropecuária se dá no segundo trimestre aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas taxas positivas de produção que a gente viu devem contribuir também no segundo trimestre. O que a gente acredita é que o avançar da vacinação deve ajudar em alguma medida na economia gaúcha, assim como a própria atividade econômica já mais acostumada a trabalhar com algumas restrições, como a ampliação das vendas online, enfim, as expectativas hoje dos agentes já são diferentes do que era no início lá em março, abril do ano passado. Isso tende a contribuir, sim, para uma recuperação. Gente, agora uma história inusitada aqui no NTSou. Um macaco prego está dando trabalho para os funcionários do zoológico de Cachoeira do Sul. Desde que escapou da jaula, foram diversas tentativas fracassadas de captura. O sapeca se chama Nico. Ele está dando show pela cidade, visitando casas, apartamentos, está comendo bastante, viu? Ontem ele visitou a Gabi, a nossa repórter, e ela é quem conta as proezas do Nico pela cidade. Está aqui! Quantas casas esse macaco prego já teve aqui em Cachoeira do Sul, desde que ele fugiu do zoológico? Ah, ele teve em algumas, né? A orientação que a gente dá é para quando ele chegar, o pessoal procurar evitar de colocar a mão, porque ele é um animal silvestre, mas ele é muito dócil. Tão dócil que chegou bem pertinho do Hernani Marques para pegar os pedaços de banana. Ele registrou o momento e divulgou o vídeo em uma rede social. A visita na casa dele, na rua 24 de maio, foi na tarde de quarta-feira. Se aproximou, encheu a barriga, ficou cerca de uma hora por lá e depois foi embora. Eu também fui surpreendida com a visita do macaco prego, na manhã cinzenta de quinta, por volta das oito horas. Não teve aproximação. Ele queria o pátio arborizado do vizinho, mas deu ruim. Tinha um cachorrão ali. Ele fez uma dancinha para tentar intimidar a fera, que logo foi presa pelo dor. O espaço ficou todinho para ele. Era só atravessar a rua que o zoológico, o lugar de onde fugiu, o aguardava. Que nada. Ele queria aventura, queria passear e fazer amigos. Opa, tem que ficar cuidando para o macaco não roubar meu telefone. Super dócil. A gente também não deixa chegar perto porque não sabe. Pode morder, ter doenças, mas ele é bem dócil. Pelo jeito era bem tratado, porque ele vem em contato com as pessoas, vem pertinho. Tomou água, está alimentado e está nas vizinhanças aqui. O macaco prego, que estava no zoológico de Cachura do Sul, foi apreendido pela patrã em Albardão, interior de Rio Pardo, dia 28 de maio. Ficou pouco mais de dez dias no setor extra, mas fugiu. Ele não é um animal agressivo. E se a pessoa conseguir colocar ele dentro de um ambiente fechado, entrar em contato com nós do zoológico, no 3724-6003, que a gente vai se deslocar até o local. Mas a gente não consegue capturar ele nem em telhado e nem em campo aberto. Então, se a pessoa conseguir deixar ele preso num local fechado, a gente vai lá e faz a remoção sem problema nenhum. Tem que se preocupar com a segurança do bichinho, né? Aí eu fiz contato com o pessoal do zoológico, estão na captura, tentando capturar ele desde de manhã. Agora já estabelecemos algumas armadilhas para ele, para pegar ele com segurança, para não machucar, né? Então eles já nos orientaram ali para como proceder, caso ele entre em casa, deixamos de novo eles, eles voltam. Cada ligação que a gente recebe, a gente vai até o local na tentativa de fazer a captura. A gente vai correr atrás até conseguir efetuar a captura, né? Para ele retornar para o zoológico lá, né? Não sabe estimar quanto tempo a gente vai levar para isso, mas qualquer ligação que a gente receba, a gente está sempre indo atrás na esperança de conseguir capturar ele. Com tudo ele ser silvestre, ele é um animal que não ataca as pessoas, né? A menos que ele se sinta acuado. O último registro é de que o macaco prego esteve no pátio do Peterson, que também tem um muro mais baixo que ele consegue passar no pátio da vizinha. E dali ele não foi mais visto. A recomendação da equipe do zoológico é que as pessoas, se conseguirem colocar ele para dentro de casa, mantenham janelas e portas fechadas e chaveadas, e sem permitir que ele consiga abrir a chave e fugir mais uma vez. Estamos sendo cordiais com ele, agradecemos a visita dele, mas o lugarzinho dele é no zoológico, então vamos esperar se a gente consegue capturar o bichinho. Eis aí, portanto, a foto do meliante desaparecido. Quem ver o Nico, entre em contato aí, portanto, para que ele possa ser deslocado, novamente ser capturado e receber o tratamento adequado. Afinal, ele foi criado de maneira doméstica e não deveria ficar aí, portanto, pela cidade. E você que está em casa, viu o Nico também? Manda foto para a gente, conta aí como é que foi a história. Nosso WhatsApp está à sua disposição para você participar com a gente aqui, é o 519-9769-7129. Tem live também, você pode participar através desses canais que eu vou citar, das nossas redes sociais, o facebook.com.br.tv Cachoeira, ou se você preferir o canal do YouTube, youtube.com.br.tv Cachoeira Novo Tempo, você pode participar por lá também. Vou começar aqui pelo nosso canal do Facebook. No Facebook, a Nara Machado está fazendo uma pergunta sobre a vacinação, né? Tem mais vacinas chegando à Cachoeira, como a gente já trouxe aqui as informações há pouquinho. E ela pergunta, dúvida, se faz aniversário agora, dia 15 de junho, 57 anos, não pode fazer hoje a vacina? Nara, pelo que a nossa equipe apurou aqui, apenas com 57 anos completos, né? Mas, pouquinhos dias, provavelmente a senhora vai conseguir fazer aí a vacina já logo, logo, né? E coisa boa, a gente fica muito feliz por isso. Obrigado aí pela mensagem, viu? Suzana Hernandes, mandando boa tarde. O Cláudio Machado, o Luiz Augusto está com a gente lá em Passo Fundo, sempre com a gente. Obrigado, Luiz. Ótima sexta-feira para você. A Letícia Cunha também, grande abraço. Obrigado pela participação. Vamos aqui para a tela, vamos ver os recados que estão chegando pelo nosso WhatsApp. A Joélcia, quero desejar antecipadamente a todos os casais um feliz dia dos namorados, em especial ao meu namorido Gilnei, diz ela aqui, que há 14 anos me faz sentir especial. E a Joélcia manda foto aí juntamente com o Gilnei. Grande abraço para vocês, um feliz dia dos namorados desde já. E você que está em casa, que tal? Aproveite o momento, faça aí a sua homenagem também. A gente abre esse espaço de interatividade para isso aqui no Telejornal NTSU. A Juliana Martins, gostaria de desejar um feliz dia dos namorados, antecipado para o meu marido Ney, que é um paizão, amigo, companheiro de longa data. E quero dizer que sou muito feliz ao lado dele. E a Juliana manda foto aí juntamente com o Ney. Obrigado, Juliana, pela sua mensagem. Grande abraço para você, para o Ney e um feliz dia dos namorados. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores. Eu destaco sempre, esse é um espaço que é seu, para você concordar, para você discordar das informações que a gente traz aqui, para trazer a sua opinião também. E de maneira coletiva, colaborativa, nós vamos produzindo aqui o Telejornal NTSU. Mande seu recado, estou esperando você, viu? A seguir, a gente mostra como está a movimentação no comércio de Cachoeira do Sul, para o dia dos namorados, que já é amanhã. E ainda, Gato do Mato é avistado em Bagé e viraliza nas redes sociais. No quadro Vida Animal, Edson Salomão fala um pouco mais sobre esse bichinho. Em mês de bandeira vermelha nas contas de energia, a gente traz dicas de como economizar para cuidar melhor do bolso. O ferro elétrico, o chuveiro e os nossos aquecedores, aqui do Sul, são os indicadores de maior consumo na conta de luz. O NTSU volta já já. O NTSU já está de volta ao vivo, obrigado pela sua companhia com a gente aqui. E olha, muitos dos nossos conteúdos já repercutindo aí nas redes sociais. E eu quero convidar você que está em casa, almoçando, chegou agora aí, ou está nos acompanhando sozinho, quem sabe, acompanhando através da live, né, no Facebook, no YouTube. Participe com a gente, mande aí também a sua opinião sobre os fatos do dia, você pode aproveitar para fazer uma homenagem, já que o dia dos namorados está chegando, né. Nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição. É o 519-9769-7129. Salve aí no seu smartphone para você interagir com a gente. Já já tem o nosso primeiro bloco de interatividade... Aliás, o primeiro não, né, o segundo bloco de interatividade desta sexta-feira. Bom, nós vamos falar agora do tempo, que deve ser gelado no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Apesar do frio, o sol deve predominar. Nós vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Sexta-feira, em Cachoeira do Sul, teve muita umidade ao amanhecer, com serração, mas o dia deve ter sol entre nuvens. E já fica um pouquinho mais frio que nos demais dias da semana. Mínima 10 graus, máxima 15. Sábado deve ser o dia mais frio da semana, por causa do ingresso de uma massa de ar seco e frio. Vai ter sol com algumas nuvens. A mínima deve ficar em 5 graus e a máxima pode chegar aos 15. Domingo deve ser ensolarado, com poucas nuvens e já bem menos frio. Mínima 9 graus, máxima 19. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Uma massa de ar seco e frio passa a agir no estado gaúcho a partir de hoje. Assim, o tempo instável dá lugar ao frio e o fim de semana deve ser gelado no Rio Grande do Sul. Apesar da queda da temperatura, o sol predomina. Ao longo do dia, o sol aparece e as temperaturas ainda ficam agradáveis. As temperaturas mínimas hoje devem ser registradas à noite, quando começa a esfriar. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 19. Em Passo Fundo, na região norte, 18 graus. Na região central, em Santa Maria, também 18. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. Cachoeira do Sul vai receber a rede de postos de combustíveis, sim. A instalação foi aprovada na última quarta-feira pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. A estrutura vai ser construída na rua Davi Barcelos, esquina com a Juvencio Soares. A votação precisou passar pelo Conselho, porque o local onde o empreendimento vai ser instalado pertence à zona comercial, onde esse tipo de estabelecimento não consta, nas tabelas de uso característico admitido e controlado. O investimento da empresa vai ser de 4 milhões e a filial deve gerar 50 empregos diretos, além de indiretos. Na próxima terça-feira, o prefeito José Otávio Germano deve receber o presidente do Grupo Sim, Neco Argenta, para definir o cronograma de trabalho aqui no município. O Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal firmou parceria com o Ministério do Turismo e vai disponibilizar para a comunidade um curso de atendimento ao turista. A formação é gratuita, 100% online e voltada para a qualificação dos serviços de atendimento. Todos os cidadãos, independentemente do perfil da ocupação, podem fazer o cadastro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de dezembro pelo endereço bba.turismo.gov.br. A disponibilização do curso foi feita com o apoio do Conselho Municipal de Turismo. Boas iniciativas e boas notícias aqui para o município de Cachoeira do Sul. Aliás, esse tem sido um bom ano do ponto de vista de novos negócios, de novos empreendimentos no município de Cachoeira do Sul. Nós vamos agora para mais um bloco de interatividade. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão dizendo, os nossos internautas. Eu começo mais uma vez aqui pelo Facebook. Lá na nossa live é bem simples, você pode comentar a qualquer momento, facebook.com.br tvcachoeira. O Alvorim Freitas está fazendo aqui a sua homenagem especial, afinal amanhã é o dia dos namorados, um sábado que promete ser gelado aqui no Rio Grande do Sul, com a entrada de uma massa de ar gelado e seco, como a gente mostrou na previsão do tempo. E o Alvorim manda aqui um feliz dia dos namorados para a sua namorada, Ledimar Plates. Obrigado Alvorim pela participação, tudo de bom para você e para Ledimar. A Fabiane Lopes também passa por aqui, manda o seu boa tarde. Obrigado Fabiane pela companhia, boa sexta-feira. A Carla Dotes também mandando aqui o seu bom dia. Obrigado Carla pela participação. Nós vamos aqui para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você sabe o número do WhatsApp, né? Mais fácil agora porque já está na tela aí. Salve no seu telefone, no seu smartphone, para você interagir com a gente ao vivo aqui no Telejornal. E a qualquer momento do dia, se você quiser mandar uma notícia, contar algo que acontece onde você está, nossa redação está de olho aí nesse WhatsApp, tá bom? A Andréia Souza está com a gente aqui. Quero desejar um feliz dia dos namorados, antecipado para o meu namorado Antônio. Então está aí, portanto, a homenagem da Andréia. Obrigado Andréia pela participação, tudo de bom para você e para o Antônio. A Juliana também está com a gente. Feliz dia dos namorados para o meu namorido Jonas. E a Juliana manda foto aí. Legal, obrigado Juliana, tudo de bom para você e para o Jonas. Feliz dia dos namorados para vocês. O Lucas Vieira também está interagindo aqui. Quero dar parabéns para minha guerreira, esposa Sabrina. Ontem à noite completamos cinco anos de casados. Vamos ver aí a foto do Lucas e da Sabrina. Muito bacana, né? Bem importante comemorar essas datas. Felicidades para vocês. Deus abençoe aí, portanto, o casamento, relacionamento de vocês. E você que está em casa, quer participar também? Então corre aí, vai lá para as redes sociais, pegue seu telefone, mande sua mensagem para a gente, porque já já a gente volta aqui para a telinha. Bom, no quadro Vida Animal de hoje, Edson Salomão fala sobre um animal que teve uma foto circulando pelas redes sociais aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias. É um gato do mato, o gato mourisco. Nós vamos ver agora. Tem uma foto que está fazendo o maior sucesso na internet. Foi feita por um ciclista no interior de Bagé. Numa estrada ele estava andando de bicicleta e encontrou um animal para ele, assim, muito raro. E ele conseguiu ter o privilégio de fotografar um gato do mato bastante raro. O gato do mato é esse, que se chama gato mourisco ou jaguarundi. Jaguarundi é um termo indígena. Jaguar é fera, aquele que caça. E um di é escuro. É um gato bem diferente dos demais pelo formato do seu corpo. Ele tem a cabeça pequena, as orelhas arredondadas, levemente extrábico e os membros anteriores mais curto que os posteriores, ele é comprido. Lembra uma irara ou um furão. É um animal muito lindo que tem uma pelagem parda e tem vários tipos, de acordo com a localidade, vários tipos de pelagem, mas é a mesma espécie. Ele tem uma ampla distribuição geográfica, desde o Texas até a Patagônia, na Argentina. Então ele dá em todo o Brasil. Ele é encontrado em todo o Brasil. Esse gato, ele tem uma pelagem, como eu comentei, conforme a região, tem uma pelagem mais amarelada, mais avermelhada, lá na região da Caatinga. E nas regiões da floresta, tem uma pelagem mais acinzentada. Eu, os que eu vi, geralmente eu acho mais parecido com a cor de chumbo. E também uns quase pretos, bem escuros, dependendo da região. Eles têm, na ponta dos pelos, manchinhas. Ele é todo salpicado de manchas mais claras. Então isso dá um aspecto muito bonito quando pega a luz do sol. E foi o que chamou a atenção desse ciclista, que ele comenta que é um animal de pelo muito brilhante. É por esse detalhe de ter essas pontinhas, as extremidades do pelo de cor mais clara. Pode gerar de um a quatro filhotes. Eles mamam até dois meses de idade. Se tornam adultos em torno de dois a três anos. Não é que seja um animal raro. Ele não é fácil de ser visto. Porque é um animal muito arisco. E o ciclista consegue, conseguiu fotografar, porque geralmente a bicicleta não faz barulho e consegue visualizar, então, animais de automóvel que só via, ia ver só um vulto correndo. Porque ele é muito arisco. E esse gato, o jaguarundi, é uma espécie que deve ser preservada. Na minha clínica, já alguns fazendeiros encontraram animais atropelados, levaram para serem tratados. Outros colocaram armadilha, porque estavam atacando os galinheiros, mas nenhum foi incorporado ao plantel do nosso zoológico. Embora seja um animal bastante atrativo, mas como nós conseguimos recuperá-los, nenhum foi introduzido ao plantel do zoológico. Porque para ficar no zoológico, o animal tem que estar incapacitado de voltar à natureza. E por sorte, todos que passaram lá pela minha clínica, que não foram muitos, eu comento que é um animal, assim, muito arisco, então, esses que passaram lá, nós conseguimos devolver à natureza. Então, eu acho que aí fica uma lição e um alerta para todos os motoristas que, quando estiverem dirigindo, procurem manter uma certa velocidade para que dê tempo de eles frearem o carro e evitarem de atropelar esses animais silvestres que a gente encontra a cada viagem no asfalto que a gente faz. A gente encontra muitos animais que são atropelados e poderiam ser evitados se estivessem respeitando a velocidade. Então, acho que vamos preservar a nossa fauna, é muito importante, é muito rica. E os ciclistas, andem sempre com o celular ou uma máquina fotográfica, porque vocês vão ter chance de registrar maravilhas da nossa fauna e da nossa natureza. Até a próxima! Gente, amanhã é dia dos namorados, uma data tradicionalmente forte para o comércio. E apesar da pandemia e de todo esse momento diferente que a gente tem vivido, a data ainda motiva os apaixonados a presentear. Só que para agradar o outro e manter a cultura de um mimo especial, os consumidores estão priorizando produtos mais acessíveis. Dia dos namorados, a data mais romântica do ano, deste ano de 2021, também carrega traços do período pandêmico em que vivemos. Nas ruas centrais de Cachoeira do Sul, poucas lojas se motivaram e apostaram em românticas decorações de vitrines, incentivando consumidores a presentear. O setor se ressente com a insegurança quanto à permanência ou não de portas abertas e também com a já comprovada redução na renda dos consumidores. A pesquisa do dia dos namorados, da Fecomércio RS, coloca a situação em números. Ano passado, 62,5% dos enamorados disseram que iriam comprar presentes. Este ano, 54,5%. A pesquisa revela que 57% das pessoas sofreram redução de renda. O valor médio dos presentes deverá ser de R$ 162,27. O Alex, que além de empresário também é consultor de empresas, menciona que, apesar do momento diferente imposto pela pandemia, adaptações são necessárias para empresas e consumidores. A dia dos namorados, ela vem ser a quarta data, no caso nossa, e terceira, em alguns casos de alguns comércios, no nosso é a quarta data. Mas ela está correspondendo dentro das medidas que nós esperávamos para este ano 2021. Mas muito aquém ainda, 2017, 2018, 2019, nós ainda vemos uma baixa bem expressiva quanto a isso. Mas recuperando frente ao ano passado. A gente vê uma adaptação também nessa questão de consumo muito grande. E que adaptação seria essa? Questão de preço-prazo, questão de mimos, mais mimos. Então, assim, a gente vê uma migração de muito mais atendimentos e o ticket médio mais baixo. Essa é uma grande realidade do mercado atual. Seja por queda de renda ou outro motivo, a pesquisa da Fê Comércio também constatou isso. Que preço é o que determina a compra para 39,7% dos gaúchos. Para 20,3%, a existência de promoções e o atendimento para 16,4% dos consumidores. Roupas, perfumes, cosméticos, chocolates e calçados despontam como os presentes preferidos para agradar os enamorados. Pretende dar presente ou espera ganhar presente no dia dos namorados? Claro, pretendo dar e receber também, né? Com certeza. É uma data muito importante. Você sempre presenteia nessa época? Sim. É que ele faz aniversário em junho e o dia dos namorados. Mas nem só em shopping e lojas está o presente dos namorados. Há quem opte por fugir do tradicional, aposta no sentido do paladar para chegar ao coração do seu amor e compra o presente em uma padaria. O casal de empreendedores, Simone e Alex, observam essa tendência no aumento de encomendas e vendas para o 12 de junho. Tem bastante que comemora bastante a data, né? Então eles fazem assim, essa encomenda de doces, salgados. Aumenta o movimento? Aumenta um pouco o movimento. A gente investiu fazendo promoções em detrimento agora da pandemia. A gente tem investido em kits, combos, comemoradores e até mesmo não só novos namorados, mas antigos namorados. A gente tem visto essa necessidade entre eles de se presentear e de se acarinhar, né? E para ajudar nesse carinho e atrair a clientela, eles apostam na criação de kits. Esses dois barcos, recheados com doces e salgadinhos, serão sorteados e farão alegria de algum casal ou de algum cliente. Isso porque nem todas as pessoas têm outro alguém. Estarão acompanhadas ou trocarão presentes no dia dos namorados, como farão o Alex e a Simone, por exemplo. A minha surpresa já está reservada, agora que eu quero ver a dele. A minha também já está reservada, faz mais de semana. É mesmo? Sim. Não dá para dar um spoiler? Não, não, está bem secretamente. De bem com a vida, a Marielle vê um lado bom em ser sozinha no dia dos namorados. 12 de junho, dia dos namorados, tu vai presentear alguém, espera receber algum presente? Olha, como eu sou solteira, então eu estou livre de dar presente, mas também não vou ganhar mais. Estou tranquila. Isso é bom ou ruim? Olha, eu até nem sei se é bom ou ruim, porque ganhar presente sempre é bom, né? Mas eu acho que é bom. É um gasto a menos, né? Sem dúvidas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, com pandemia, com tudo, né? Certo é que o dia dos namorados foi criado como uma data comercial, mas que influencia o pensar e sentir das pessoas, estimulações e sentimentos. Só que o importante da data é estar e sentir-se bem, sozinho ou acompanhado. Presentear ou se auto-presentear. O que deve falar alto é o amor, pelo outro e também o amor próprio. Independente de você ter alguém ou não, use o dia dos namorados como um tributo ao amor. Amor ao outro, amor à vida, mas principalmente amor a si próprio, a sua história e amor a quem você se tornou. Um feliz dia dos namorados, um feliz dia do amor. Mais uma oportunidade, portanto, para valorizar, acima de tudo, o amor. E você que está em casa, comprou um presentinho também para o seu namorado, para a sua namorada, para o marido, para a esposa? Ou por conta da situação econômica, apostou mais naquela questão da criatividade, de fazer algo, quem sabe, mais doméstico, com as próprias mãos, para presentear? Ou não vai ter presente esse ano? Conte para a gente, vai aí nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp. Conte para a gente e já já a gente coloca aqui no WhatsApp. Mas não vai estragar a surpresa, viu? Mas você pode participar sim. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. E temos as nossas lives no Facebook e também no YouTube. É só você pesquisar aí pela TV Cachoeira para acompanhar, se inscrever nas nossas redes e interagir também. Gente, os brasileiros vão pagar um valor adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumidos. A cobrança é reflexo do baixo nível de armazenamento de água nos reservatórios de hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste, que abastecem mais da metade da capacidade de geração de todo o país. A bandeira foi acionada dia 1º e permanece até o final do mês. A repórter Gabriela Belo foi atrás de dicas para ajudar a diminuir o valor da conta. Gabi, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NTSU. A gente já deu essa notícia, então, da bandeira vermelha no patamar 2 durante todo o mês de junho. E hoje eu volto para dar dicas para quem está em casa de hábitos aí que podem ser modificados para ajudar na economia de energia. Para me ajudar com isso está comigo o Gilson, ele que é engenheiro eletricista. Uma boa tarde, Gilson. E obrigada por atender esse convite. É sempre bem-vindo o convite de vocês e, principalmente, falar de energia elétrica, que é a atividade principal que eu faço. Hábitos possíveis de fazer com que a conta da energia elétrica diminua, já que a gente está, então, no mês de junho, em patamar 2 da bandeira vermelha? Sabes que a energia elétrica só tende a subir, porque tem várias situações que a matriz energética ainda é a água. E a água, no Brasil, ela é da região sudeste, onde, nesse momento, tem uma escassez enorme. Então, para que o país sobreviva sem um colapso energético, é sugerido a quem usa a energia elétrica que tome alguns hábitos, visto que, no patamar 2, o acréscimo está em R$ 6,24 por cada 100 kW. Então, a cada 100 kW que você consome, você acresce, na sua conta, mais R$ 6,24, com todos os impostos em cima. Então, o que se pensa em uma hora dessa? Cada um de nós temos os eletrodomésticos em casa, como indústria tem seus equipamentos de iluminação e frio. E, no que diz respeito ao comércio, a iluminação é importante por uma questão de venda e mostrar o seu produto. Para o pessoal de casa, o que está assistindo hoje, é muito comum a gente usar sistemas de ar-condicionado para inverno e para o verão, mas sempre esquecemos aquela janela aberta, aquela porta aberta, onde o ar não fica dentro do ambiente, ele acaba sendo trocado com o ambiente. Então, uma das dicas seria cuidar o uso do ar-condicionado. No que diz respeito aos invernos, que é a principal situação agora do mês de frio que está entrando nos próximos dias, cuidar a estufa elétrica, a estufa elétrica que seja só o necessário, visto que ela é um consumidor de energia tal como o chuveiro. Está na lista dos equipamentos que mais consomem energia. O ferro elétrico, o chuveiro e os nossos aquecedores aqui do sul são os indicadores de maior consumo na conta de luz. O banho rápido é muito gostoso de ficar em um banho prolongado, mas no inverno a gente tem uma troca muito rápida de calor e o chuveiro, a nível de inverno, ele deveria ser evitado ou reduzido. Estamos pensando em um bolso mais favorável. Então, dentro de uma geladeira também, aquela situação do dia a dia da correria, de nós pegarmos e fazermos uma comida, degustarmos a comida e já de pronto querer guardar na geladeira, outro ponto que faz com que a geladeira tenha que resfriar uma comida que está quente ainda. Então, tentar fazer com que os alimentos só vão para a geladeira após eles resfriarem pelo ambiente. Não usar dentro das geladeiras aquelas, o revestimento de prateleiras internas também, porque não fica circulante o ar frio dentro da geladeira. Jamais usar a geladeira para secar roupa, aquela parte traseira da geladeira. Alguns ainda usam para secar roupa, isso é inadmissível, porque isso vai fazer com que os fluxos de funcionamento da geladeira sejam prolongados. Um refrigerador normal residencial representa em torno de 40 a 50 kWh da conta de energia. Então, somando o chuveiro, a geladeira e o ferro elétrico, nós vamos ter cuidados com ele, a gente vai ter uma redução expressiva no final do mês. O ferro elétrico também é importante lembrar que ele funciona por aquecimento e após o aquecimento se mantém. Então, se você tem um grupo de roupas, faça ela por passar junto, não fazer aquela passadinha de uma peça só, isso também ajuda. A questão de lâmpadas, a gente tem as chamadas lâmpadas de LED, que são vendidas na maior parte do comércio como as lâmpadas ditas econômicas. Realmente, elas são capazes de gerar uma certa economia? Sim, a lâmpada de LED é uma revolução que a tecnologia trouxe, com redução de até 80% do que se gastava anteriormente. A lâmpada fluorescente era a melhor lâmpada que existia, quando o comparativo era uma incandescente, aquela do filamento. Então, hoje, se puderes optar pela LED, ela é ainda superior à economia de uma fluorescente compacta. E sempre que sair de um cômodo, apagar a lâmpada? Sim, sim. Desligar a lâmpada hoje com o LED é o que se indica. No passado, não muito distante, falando aí um tempo de uns 5 anos, nós comentávamos que, ao sair do ambiente, se nós estávamos com fluorescente, era mais interessante deixar ligada para períodos curtos. É isso, dependendo do tempo que fosse voltar, não valia a pena por conta do acionamento. No ambiente que tem a lâmpada fluorescentes, um período inferior a uns 20 minutos, é melhor deixar ela ligada. Ela funciona por um aquecimento de íons. Já a lâmpada de LED, ela funciona de imediato, por isso ela é mais econômica. Ela não precisa aquecer. Os equipamentos, os eletrodomésticos, eles têm uma regulação ali de A até G. Na hora da compra, dona de casa, é importante atentar para isso. Já os equipamentos mais antigos, a gente não tinha isso. Na hora de trocar, de substituir, é bom cuidar também, tomar atenção? O Brasil investiu bastante em pesquisa para que os equipamentos fossem o mais econômicos possíveis. E a sustentabilidade estão nas letras realmente A, B, C, D, e isso vai representar no preço do equipamento. O selo Procel, ele veio para reduzir os impactos de uso indevido, uso inadequado. Então, se puder e tiver na época de comprar aérea doméstica, comprar qualquer tipo de ar-condicionado, buscar aqueles que têm o selo Procel. E outro detalhezinho também importante, dúvida de telespectador. Deixar os eletrodomésticos na tomada, por exemplo, o micro-ondas, a televisão, que aí fica aquela luzinha, que só ao pegar o controle remoto, eu vou ligar. Isso faz consumir muita energia? No final lá do mês, vai dar uma diferença grande se sempre tirar da tomada? Tem dois aspectos. O desligamento no aparelho, ele faz com que você economize de 6% a 10% do consumo dele. Porque ele fica ali permanentemente esperando um comando para ligar. E casos de temporais ou acidentes que vem até na via pública, qualquer sinistro que vir a ter na rede elétrica externa, ou um raio, ou alguma coisa, pode, além de te prejudicar no consumo, ainda queimar um equipamento, caso esteja direto ligado na tomada. Então, é claro, muito bem lembrado, de que desligando os equipamentos, quando o uso voltar a desligar o equipamento, vai fazer com que diretamente você tenha uma economia de 6% a 10%. E segurança também, que vai ter o eletrodoméstico ali por mais tempo. Exatamente, não vai estar conectado diretamente na sua fonte. Tá certo. Engenheiro, agradeço a tua participação, agradeço todas as dúvidas, todos os esclarecimentos levados aos nossos telespectadores. Obrigado, estamos à disposição. E claro, o uso racional também vem junto com a cartilha de segurança. Nós temos que lembrar que nessas épocas a gente tem a maior perda de situações residenciais, porque se deixa estufas ligadas à noite, perto de acolchoados ou perto de tapetes. Então, já segue também aproveitando a oportunidade, que além de consumir bastante energia, um aquecedor pode causar incêndios. Infelizmente, a gente já teve registro de muitas pessoas que acabaram sendo vítimas de grandes acidentes indo a óbito por conta desses equipamentos para aquecimento nesse período frio. Então, as dicas aí do engenheiro, levando a todos que estão em casa sobre equipamentos, deixaram não ligados na tomada, acho que serviu e muito, né, Daniel, para esclarecer e tirar muitas de nossas dúvidas e ainda ajudar a economizar na hora lá, no final do mês, de pagar a energia, a conta de energia elétrica. Eu volto com você. Isso aí, obrigado, Gabi, pelas informações. Todo cuidado é pouco quando o assunto é eletricidade e com a careza da energia elétrica e de todos os produtos, né, que estão pesando bastante sobre o orçamento das famílias. Inclusive, nós falamos sobre isso ontem, né, aqui no NTSU. Então, aquilo que a gente pode fazer para economizar energia elétrica certamente chega em boa hora. Inclusive, a Luciane Bastos Wagner está perguntando aqui, será que a chaleira elétrica, quando usamos, consome muita energia? Pois é, a gente não teve a oportunidade de perguntar, né, aí ao engenheiro, mas com certeza ela consome bem também, né. Não é um dos eletrodomésticos aí que mais consomem energia, mas, enfim, né, como está aquecendo água aí ligada na tomada, com certeza consome bem, né. Obrigado pela participação, Luciane. A Fátima Barbosa também está com a gente aqui interagindo. A Jurema Maria está dando um retorno aqui para a gente. Ontem ela falou sobre a questão de documentos, né, que haviam sido perdidos e ela dá aqui um retorno. Só quero agradecer a todos pela força e dizer que já foi achado, ou já foram achados os documentos da minha filha, Sirlei Daiana Brasil Jaime. Obrigado, diz aqui a Jurema. Coisa boa, Jurema. Abraço para você, para sua filha e para toda a família aí, tá bem? Bom, nós vamos para a tela aqui, vamos ver os recados que estão chegando pelo nosso WhatsApp. O Daniel está participando. Ontem o macaquinho Nico fez amizade com a nossa família. Entrou na nossa casa, comeu tudo que tinha, o que tinha direito aí, né, ou tudo que tinha lá e o que não tinha, diz ele. Ganhou colo, comida e muito carinho e o Daniel mandou vídeo aí dessa situação para a gente. Vamos ver. Não, mentira. Ah, não, 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 acredito. Vou até derrubir a água. Ele vai voltar, eu acho. Gente, olha aí, o macaco subiu no ombro da mulher ali, né? Vamos ver, tem mais um vídeo ainda que o Daniel mandou para a gente. Olha aí o Nico, super dócil, fazendo a festa, fazendo a sua refeição, né? Bom, é importante ainda a gente destacar aqui, primeiramente, Daniel, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por participar com a gente aqui. Apenas um alerta, né, da equipe aí do zoológico, para que as pessoas tomem cuidado, né? Cuidado com o Nico, porque ele é dócil, mas ele é um animal silvestre, né? Então, eventualmente, pode ter algum comportamento inesperado. Mas que foi inusitado aí o vídeo, foi, né? Obrigado mais uma vez ao Daniel. A Adriana Zanotto Ávila, participando com a gente aqui. Eternos namorados, viver o amor todos os dias, diz ela aqui. Ela manda aí uma foto, portanto. Parabéns, Adriana, para você. E que Deus abençoe muito aí o seu relacionamento, tá bom? Quem mais? O Marcos Aires também está interagindo aqui. Gostaria de registrar o nosso problema com iluminação pública, na Araújo de Porto Alegre. Duas quadras com postes sem luz. Esperamos providências, diz o Marcos. E tá aí a foto da escuridão, né? Um fato que precisa ser resolvido, que tem a ver com a qualidade de vida, com a segurança das pessoas, né? Obrigado aí pela participação. A Karen também está interagindo aqui. Tenho 11 anos. Minha mãe, meu pai e eu estamos sempre assistindo o jornal. Obrigado, Karen. Tudo de bom para você, para o seu pai, para a sua mãe. E obrigado pela companhia com a gente aqui no telejornal NTSUL. E o NTSUL de hoje vai ficando por aqui. Acesse novotempo.com.br NTSUL para mais notícias de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Lá você também pode rever os conteúdos exibidos aqui para compartilhar com os seus amigos. Na segunda, a gente está de volta ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Excelente final de semana. Bom dia dos namorados para todos. E até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.